E Tietê fechou com o Atlético Mineiro no vídeo de hoje do canal do Nicola. Todos os detalhes desse empréstimo e não compra. Quero te explicar também o porquê que o São Paulo aceitou negociar um de seus principais jogadores. E que história é essa de que a Luiz e o Boi Bandido jogará no São Paulo no futuro próximo? Também falo sobre esse assunto. Te explico o que há de verdade na possibilidade de Pedro trocar o Flamengo pelo Grêmio. Novidades envolvendo também o futuro do Jean-Pierre. Wagner Mancini deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes cobrando reforços. Para fechar também falo sobre o Fluminense. Que parece ter virado favorito para contratar o Matheus Babi. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo. Para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Já aproveita e ativa o sininho. Porque a partir daí você passa a receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Ou live ou programa do Nicola que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre às 8 horas da noite. Bora começar o vídeo falando sobre o Fluminense e as negociações com o Matheus Babi. Jogador que pertence ao Serra Macaense. Está emprestado até dezembro ao Botafogo. O Botafogo tem 40% do valor de uma venda futura. O Flua ofereceu e já houve o acordo com o Serra Macaense. 1 milhão de euros por 25% dos direitos econômicos. Com o Serra Macaense está tudo certo. Ao que parece com o Matheus Babi também está tudo certo. Falta apenas o aval do Botafogo. Que tem direito a 40% da negociação. Para não inflar ainda mais o negócio. O Fluminense não tem tanto dinheiro assim. A ideia do Flua é emprestar um, dois ou no máximo três jogadores ao Botafogo. Com salários pagos até o fim da temporada. Poderia ser bastante útil para que o Botafogo tivesse reforços de ouro na disputa da Série B. O problema é que a lista, pelo menos essa primeira lista, sugerida ao fogão, não é tão animadora assim. Daniel Bolt, lateral direito. Frazan, zagueiro. Yuri, volante. Caio Vinícius, volante. Wallace, atacante. E Samuel, também atacante. Posso te contar que o Botafogo não se encantou, não se impressionou com essa primeira oferta. Mas, a partir daí, certamente vão existir conversas ao longo do fim de semana para ver se o Botafogo chega a um consenso com o Fluminense em relação a que jogadores vão ser cedidos por empréstimo para que o martelo seja abatido. O Atlético-Paranense é outro interessado no Matheus Babi. Faz até uma oferta maior de um milhão e meio de euros. Só que por 60% dos direitos econômicos. O Flua havia oferecido um milhão de euros por apenas 25% dos direitos econômicos. Então, o Serra Macaense, nesse momento, prefere fazer negócio com o Flua. Se não houver acordo com o Botafogo, o Atlético-Paranense pode voltar à briga. Bora mudar de assunto? Quero falar agora a respeito do Pedro, atacante do Flamengo, comprado por R$ 88,2 milhões, informação divulgada pelo próprio balanço do Flamengo. O Flamengo pagou a primeira parcela no mês de janeiro e a última está prevista somente para 2025. Negociação fechada com a Fiorentina. E nos últimos dias, no Rio Grande do Sul, especulou-se a possibilidade de o Pedro virar reforço do Grêmio depois do não acerto com o Borré. Fui checar essa informação com uma fonte minha dentro do Flamengo e essa pessoa afirmou que não há qualquer possibilidade de um rubro negro abrir mão do Pedro. Nem que isso envolva o Jean-Pierre, meio atacante revelado no Grêmio, que perdeu espaço, está fora dos planos do Renato Gaúcho e deve ser emprestado ou negociado em definitivo. Jean-Pierre virou alvo de várias especulações. Outro dia, sugeriram que ele poderia ser trocado pelo Claudinho, do Red Bull Bragantino. O Red Bull garante que não vai contratar o Jean-Pierre em hipótese alguma. Em relação ao Flamengo, também não há tanto interesse assim na utilização do Jean-Pierre. Então você, torcedor do Grêmio ou do Flamengo que ouviu tal especulação, pode ter certeza que não vai haver negócio. O Grêmio segue buscando um centroavante por entender que precisa ter alguém para fazer sombra ou até para ser titular do Grêmio. O Diego Souza fez uma boa temporada passada, mas eventualmente também o Renato pode pensar em um esquema com dois atacantes, um 4-4-2, para que o Diego Souza tivesse uma companhia de alguém mais artilheiro. Com o Borré o negócio parece, de fato, desfeito, sem qualquer possibilidade de reviravolta. O Borré está muito indeciso sobre o que fazer. E depois de uma conversa com o Marcelo Galhardo, que é o técnico do River Plate, ele ouviu a sugestão de que espere. Afinal de contas, a faca e o queijo estão na mão dele. Tem contrato com o River até a metade do ano e até lá pode existir a possibilidade de propostas vindas da Europa. Então, só para arrematar, Pedro no Grêmio está descartado. Beleza? Bora falar também sobre Corinthians agora. E eu queria destacar uma entrevista que o Wagner Mancini deu na noite dessa sexta-feira à Rádio Bandeirantes. Mancini não tem falado de forma exclusiva, está bem complicado. Até estou tentando convencê-lo a participar do programa do Nicola. Se conseguir, aviso vocês. Mas a entrevista à Rádio Bandeirantes foi bem interessante, tocando em vários pontos e sendo bem franco. Queria destacar os principais. Para começar, o Mancini falou a respeito de reforços. E disse o seguinte, abre aspas, Se eu pudesse escolher, buscaria de 4 a 5 jogadores. Só para vocês entenderem como pensam diferente os dirigentes do Corinthians do Mancini. A diretoria do Corinthians está dizendo que não vai contratar ninguém, que não há capacidade financeira. E agora o Mancini, especialmente depois de algumas dificuldades nas últimas partidas, vem a público para dizer que gostaria de 4 a 5 reforços. E ele completa em cima desse raciocínio, dizendo o seguinte, Se chegar atleta é para chegar e jogar. Ou seja, não basta contratar por contratar. Ele quer jogadores que cheguem com peso para serem titulares. O que só aumenta a dificuldade. O Mancini também falou a respeito da defesa. Diz que está resolvida, que está tudo ok. Mas existem incógnitas do meio para frente. Quando ele fala em meio, ele nem está falando só em meio atacante. Ele está falando em volantes, meias atacantes e também atacantes. O Mancini revelou que os pagamentos estão em dia. nesta sexta-feira, o Corinthians fez o pagamento do mês de março e está tudo zerado, pelo menos de acordo com o técnico. Sobre o Luan, o Mancini contou que em um treino testou o Luan como um falso 9 e não gostou. Mas, ainda assim, afirma que não desistiu do Luan. Também não esperava que ele fosse chegar em uma rádio para afirmar, não, desistir, esse está fora dos planos. A julgar pela forma como o Luan não tem sido utilizado, eu acho que o Mancini já desistiu, o Luan não vai falar isso de forma pública. Para fechar, sobre o Cazares, também foi perguntado e admitiu que vê o Cazares acima do peso. O Cazares tem enfrentado enormes dificuldades depois de testar positivo para a Covid e de se machucar. Ainda não conseguiu entrar em forma. E para arrematar de vez, o Mancini fez um balanço a respeito dos últimos jogos, apesar da invencibilidade, dá uma olhada nessa frase, achei boa, abre aspas, faz nove jogos que não perdemos, mas o time não está jogando bem, reconheço isso, fecha aspas. Achei interessante, achei do ponto de vista do corintiano, acho que o corintiano tem que entender que de fato é mais ou menos assim que tem funcionado. O trabalho do Mancini já começa a ser contestado, mas ainda não existem movimentos para demití-lo. Isso aconteceria se o time tivesse, por exemplo, sido eliminado pelo retorno da Copa do Brasil, passou na bacia das almas, nas cobranças dos perantes, e o Mancini a partir daí ganhou um pouquinho de respiro. Bom, bora falar agora a respeito de Aloysio Boi Bandido, atacante que passou pelo São Paulo na temporada de 2013, a temporada foi espetacular, ele marcou na oportunidade 22 gols, assim como o Luiz Sabiano, que era o artilheiro do time, até por isso caiu nas graças do torcedor do São Paulo. Foi em 2014 para a China e não voltou mais, passou por vários clubes por lá, nesse momento joga no principal clube do país, no Guangzhou Evergrande, se naturalizou chinês, para que pudesse ser convocado para a seleção chinesa e não ocupasse vaga de estrangeiro. E nessa sexta-feira, e aí que está a grande notícia, o Aloysio foi perguntado no Instagram sobre a possibilidade de jogar no São Paulo, ah, volta para o São Paulo e tal, e o Aloysio respondeu dizendo que a próxima meta da carreira dele é exatamente essa, é jogar no São Paulo. Aí o torcedor são paulino já se animou, já imaginou, pô, então o Boi Bandido pode vir a reforço já para formar dupla de ataque com o Éder. Calma, não deve ser bem assim. É que o Aloysio tem contrato com o Guangzhou Evergrande até dezembro do ano que vem, e ele tem algumas metas a serem cumpridas ainda em território chinês, entre elas, a disputa da Copa do Mundo justamente no final do ano que vem. A tendência, ao que tudo indica, é que ele fique essa temporada por lá, fique também a próxima, tente se colocar à disposição, caso a China se classique, para disputar a Copa do Mundo, que seria um grande efeito para todos por lá, e a partir daí, com o encerramento do contrato no Guangzhou Evergrande, cumprindo essa meta da disputa da Copa do Mundo, caso a China se classique, aí sim ele estaria apto a voltar para o futebol brasileiro, jogador que hoje tem 32 anos de idade, no ano que vem, se fosse contratado, chegaria com 34, ele faz aniversário, agora na metade do ano faz 33, na metade do ano que vem faz 34, e voltaria para, não sei se para encerrar a carreira, mas para cumprir seus próximos passos. Queria muito saber a sua opinião, se você, São Paulino, toparia esperar que o Boi Bandido só viesse ao Brasil em 2024, 2023 no caso, janeiro de 2023, se seria interessante ou não, usa o espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre Tietchê, que será jogador do Atlético Mineiro, formação de agora de manhã, amanhã desse sábado, por isso às vezes é bom não gravar o vídeo na madrugada e se esperar pela manhã, conseguir a confirmação de um dirigente do São Paulo e de um dirigente do Atlético em relação ao Tietchê, vai ser emprestado até dezembro, tá? As duas partes confirmam um acordo de empréstimo até dezembro, muito se especulou sobre a possibilidade de o Alain Franco ser envolvido nas negociações, as duas partes também me garantiram que o Alain Franco está fora dessa parada, vai haver uma compensação financeira ao São Paulo para que o martelo possa ser batido. Quanto o São Paulo economiza e por que o São Paulo liberou o jogador? São dois motivos, o primeiro deles é justamente a economia, contando com impostos, o salário do Tietchê chega a mais ou menos 450 mil reais por mês. Já estou incluindo impostos, tá? Então o São Paulo imagina fazer uma economia incluindo também o 13º de algo na casa de 4 milhões e meio de reais. Mas não é só do ponto de vista financeiro que o negócio passa a ser interessante. O São Paulo ouviu do Hernan Crespo recentemente de que o Tietchê não tem a dinâmica que ele pretende para os jogadores de meio campo. Então a partir daí não foi tão custoso, não foi tão complicado aceitar essa proposta de empréstimo do Atlético Mineiro Galo que queria muito o Tietchê especialmente por causa do Cuca. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras e foi o Cuca quem pediu a contratação do Tietchê para o São Paulo quando ele era o técnico. A grande questão é que São Paulo ainda tem um enorme problema para resolver relacionado ao Tietchê que é a compra dos direitos econômicos junto ao Dinamo de Kiev. São Paulo hoje deve 22 milhões de reais. O Dinamo já levou essa questão à FIFA e está cobrando. É possível que em 60 dias saia uma sentença. Certamente cobrando que o São Paulo faça o pagamento se não o fizer vai haver uma punição que pode ser de perda de pontos que pode ser a perda de pontos está descartada ela só para o último caso mas que poderia ser por exemplo de não poder inscrever jogadores de tomar uma advertência afinal de contas o São Paulo ainda não tomou seriam coisas um pouquinho mais brandas nesse primeiro momento mas é uma preocupação que o Júlio Cazares que o Carlos Belmonte e Companhia Limitada terão que resolver a partir de agora especialmente porque a sentença está bem próxima do fim. Então Tietchê será jogador do Atlético dessa maneira o Galo vai buscar apenas mais um jogador um zagueiro imagino que seja o Gemerson imagino que o Galo está esperando pelo fim do contrato do Gemerson com o Corinthians o contrato acaba na metade do ano e aí o Atlético se acerta com o Gemerson sem precisar investir um caminhão de dinheiro para tirar nenhum zagueiro de algum clube rival e o Galo vai fechando o seu elenco. Bom reforço para o Atlético o São Paulo entende que também foi bom dessa maneira abrindo mão do Tietchê vamos ver cenas dos próximos capítulos como é que os dois clubes se comportam a partir de agora. Bom eram essas as informações por essa manhã prometo voltar tarde com mais novidades sigo buscando informações de mercado de bastidor fique à vontade também para usar o espaço para comentários para sugerir entrevistas e pautas que vocês gostariam de ver aqui no canal do Nicola todos os comentários são super bem vindos e a gente vai fazendo dessa maneira com que o canal cresça. Por falar em canal crescer não se esqueça de deixar like de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscrevas ative o sininho para que você possa também receber as notificações combinado? A gente se vê de tarde tchau tchau